Música Quem vem aqui é o vero azul imenso desse céu Não misturar com verdes tons de verde Deixo o mar Pergunta se é verdade ou é Um quadro que se vê Até o sol sorrir Nem sei porquê E ao perceber que cada onda que vem e volta É diferente Uma traz e a outra leva a concha Mais pra frente no tom escuro Ficarei em sombra de um primeiro Pra decifrar tanta beleza Só um ano inteiro Precisa ver da ponta ou por Do sol a do pantal Regado de um buraco Que é mistério sem igual E lá no finalzinho Onde a vista alcançar Você não sabe mais O que é céu e o que é mar É lá que brota um arco-íris no final de tarde E a pele e o coração de tão feliz Quem fez tudo isso só pode ser poeta e pintor E eu imagino que ao cantar ele criou E eu imagino que ao cantar ele cantou Passar uma tarde com o João Batendo um papo com o João Ah, eu sou fã desse João Muito obrigada, João Passar uma tarde no meia hora com o João Fazendo show com o João Batendo papo com o João Ah, eu vou morrer afã desse 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 João